Então vamos lá, aqui na tela de login eu também tive que inserir um recurso que é o seguinte, na hora de efetuar esse login, deixa eu vir aqui para ele Como é que está o nome dele? É só sistema, ele está aqui dentro Aqui você tem que colocar essa meta viewport, confere se eu tenho, porque se não tiver ele não vai ter responsividade no modelo mobile Ele não vai ficar dessa forma aqui, responsivo no modelo mobile, então eu lembro que também tinha faltado isso aí e vocês precisam inserir No rodapé eu estava com alguns links cegos aqui, os links cegos que eu tinha, se eu não me engano era logo, está vendo? Aqui ele está com uma HTML ainda e lista de produtos, aqui é só você verificar se tiver algum outro, mas que eu tinha notado aqui é isso Logo sobre, aqui tem o carrinho, então sobre também eu tenho que ajustar, blog está certo, lista de produtos estava errada E categorias, então vamos ajustar aqui Essa logo, ela vai para index mesmo, então sempre que eu clicar nela ela vai para index Vamos abrir o arquivo aqui do rodapé para poder ajustar isso aqui corretamente Então aqui embaixo Ele tem Na verdade a logo está logo em cima, é um dos primeiros recursos Que temos aqui, então aqui é index.php Que é a primeira, toda vez que for clicada nela E aqui não é sobre.php, deixa eu ver o que eu tenho aqui Quando eu clicar em sobre, eu acho que eu nem coloquei isso, nós não temos essa página aqui Eu não criei página sobre, é por isso Se você quiser criar alguma página sobre a loja, pode inserir lá, mas essa foi a questão, eu não criei página sobre Então eu vou colocar promoções ali, aí depois vocês definam aí o que vocês preferem inserir E aqui vai ser promoções.php Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo Carrinho foi, blog foi e o outro problema era lista produtos Lista produtos Vou só chamar lista-produtos.php Ok E vamos atualizar ele aqui e verificar lá Então aqui em promoções tranquilo E aqui em lista de produtos também tranquilo Somente ajustar mesmo essas informações aí Aqui ele terminou Se quiser acessar algum usuário aqui, entra na tabela de usuários Vai ver as credenciais dos que nós temos cadastrado Daqui a pouco nós vamos para os painéis que tem também algumas condições aí para serem ajustadas lá dentro dos painéis Tinha faltado também, que eu anotei aqui, uma outra coisa Aqui dentro da pasta de imagem, eu estava sem essa pasta Rero Então ele não pegava esse banner aqui Foi o que eu deixei no final dos arquivos Mas eu acho que eu acabei alterando lá Porque os alunos começaram a ter essa dificuldade Então essa imagem que está de fundo aqui Que é dessa modelo É a imagem banner Ela tem que estar dentro desse caminho Rero Nós vamos fazer uma possibilidade de alterar ela mais para frente Via painel Então eu vou dar a opção para poder modificar a imagem do banner principal Mas você tem que tomar cuidado Eu posso até colocar os textos também Tem que tomar cuidado aqui com o seguinte Com o tipo de imagem que você vai colocar Porque se eu for manter essa estrutura O ideal é que a imagem que você vai inserir Tenha uma cor clara Conforme essa Tem a imagem posicionada à direita Então não vai ser qualquer imagem que você vai inserir aqui Tem que manter a estrutura dele Beleza? Quanto ao acesso Vou fazer um acesso com o cliente Depois nós vamos chegar nessa parte aí Porque por enquanto eu estou ajustando o que eu havia anotado aqui Então eu vou fazer um acesso com um dos clientes aqui Para poder efetuar a compra Aqui vamos fazer o seguinte Eu vou selecionar Selecionar aqui a camisa Vamos selecionar uma característica E um tamanho Ok Foi feito aí Ele foi passado Então aqui nós temos um produto no carrinho Eu lembro que tinha um problema aqui Dentro dessa verificação Aqui também ele está mostrando um E está mostrando 45 Não, então está certo Aqui eu posso até redirecionar ele para o carrinho Porque ele não abre modal Dentro da estrutura do cabeçalho Então eu tenho que verificar isso aí depois Para poder fazer essa comparação Já olho isso na próxima aula E aí Obrigado.